Nossa raça! Eu esperava que foi isso já Tentou né? Tentou matar o cara, não mesmo Eu não entendi porque o Lodgok deu pro cara Pobre Lodgok, morto pelo próprio irmão Por isso ele queria tanto encontrar uma solução pacífica Agora abre né? Hora de sair desse lugar infernal Câmara do mapa, ele e os guardiões precisam saber que o Lodgok tem o diário e sabe onde está o último repositório Já esqueci quem... Ah não, tá lembrando Então, vamos pra Hogwarts Ah não velho, eu não quero, eu não aguento mais jogar o desafio convocatório Tá, acho que eu vou jogar o desafio convocatório Eita O senhor é meu oponente no desafio convocatório, professor Ronen? Sim, sou eu Professores também podem se divertir de vez em quando, sabia? Claro, não vejo a hora de jogar contra o senhor Igualmente Eu jogo isso a eras, então você não tem chance de vencer Que tal começarmos isso de todo modo? Vamos lá O que estamos esperando? É que fofo Tá Vai lá, senhor Vai lá, senhor Todos cometem erros Não Não me lembro de ter te ensinado a jogar assim Nossa, contou Nem fudei antes, senhor Ah, o meu 100 descontou, velho Como assim, cara? Me fudi Me fudi Posso apurrar tua bola, mano? Veja bem, essa é mais uma oportunidade de aprender e melhorar Tá, mas eu tirei dez pontos dele Eu tirei dez pontos dele Tá, e se eu não consigo pegar ponto, eu vou tirar ponto dele, né, gente? Com licença, deixa eu melhorar isso aqui Droga Nossa, essa foi boa Não se preocupe, você ainda está pegando o jeito Tá, mas não, 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 eu consigo Consigo Não se preocupe Nenhum aluno Quer jogar mais uma rodada? Que é, eu sou, velho Vamos pular as aulas, só ficar jogando essa porra aqui É uma chance de melhorar meu recorde Excelente Começa, vai, sempre começa Vai lá, vai, senhor Tá, ele cagou de novo Cara, se eu empurrar a bola dele é que ele pode chegar aqui nos 50 Eu vou pegar o cenzão daqui antes Veja bem Essa é mais uma oportunidade de aprender e melhorar Melhorar a paciência, né, só se for Também, cara, as bolas ficam na posição mais Mas como é que é, com vantagem, velho Como é que eu sinto a bola que eu botei na puta aqui pra ir Eu vou, vou, vou me jogar Tá, seguinte, ele meteu a bola ali, né Eu vou tirar a bola de lá Não me lembro de ter te ensinado a jogar assim Eu posso tentar fazer de novo Isso não se faz com um professor Desculpa, senhor Tá nervoso, né Tá nervoso Tá puto comigo, né, senhor Todos cometem erros Ah, foi de dança Vamos Veja bem Essa é mais uma oportunidade de aprender e melhorar Cala boca, ficou com zero Como é bom ver um domínio tão grande nessa idade Ai, cara, foi tão besta a tática que eu usei Só, tipo Não consigo fazer a ponto, vou derrubar os outros Me derrotou no meu próprio jogo Ela falaria algo assim, sabe Acho que já aprendi tudo o que podia com você Sempre temos alguma coisa pra aprender Viu só? Acabei de te ensinar uma Você ganhou um prêmio por ser o mais novo destaque no desafio convocatório Não deixe subir a cabeça Ah, vai subir sim, cara Eu sou da Sonserina Tá, então Qual a próxima missão? É, claro Camelhador mapa Cara, já chego aqui tendo que iniciar uma missão Espero que minha coruja chegue ao professor Figg Preciso contar a ele e aos guardiões Que Ringrock sabe onde está o último repositório Segundo a coruja que recebi Ringrock está se movendo mais rápido do que pensávamos Isso é grave Gostaríamos de mais tempo para discutir o melhor caminho a seguir Vejamos o que a juventude tem a dizer Professor, o senhor recebeu minha coruja Ringrock conseguiu o último diário de Bragbor Ele matou o Lodgok E agora sabe onde está o último repositório Rodrigo, nos ajude Lodgok e Ringrock eram irmãos Lodgok ia me entregar o diário Ringrock é um monstro Precisamos descobrir o local do último repositório Isso muda as coisas Ringrock tem os diários de Bragbor e conhece a localização do último repositório Nós obliviamos o Bragbor Ele escreveu diários Por que documentaria tudo isso? Ele não sabia o que estávamos guardando Ah, sim Isidora contou a Bragbor sobre a magia quando pediu a ele para construir um recipiente Vi isso nas memórias dela Isidora deixou memórias para serem encontradas? Você sabe o que ela fez? As memórias mostraram o que ela fez pelo pai Também vi isso na pinceira do professor Huckwood E uma conversa com o Bragbor em que ela parecia frustrada com as limitações impostas ao uso de magia ancestral Com base nas memórias que a criança viu Acredito que ela esteja bem ciente das graves circunstâncias em que nós nos encontramos A próxima prova requer um nível de magia extraordinário E uma habilidade sutil para interagir com criaturas Uh, criaturas? Encontre um rosto de pedra e gavinhas O que são gavinhas? Saiba que você deverá enfrentar todas as criaturas desta prova sem nenhuma ajuda O professor Bacar aguarda você na sala da pinceira dele Um nível de magia extraordinário? Uma habilidade sutil para interagir com criaturas? Eu tenho os dois Acho que devemos começar procurando por um rosto de pedra e gavinhas Seja lá o que isso for O que são gavinhas? A professora Weasley tem me observado É melhor nos encontrarmos lá Assim ela não terá motivos para comentar com o professor Black Nos encontraremos perto da costa Talvez você possa me contar um pouco mais sobre as memórias que viu da Isidora Tá bom, boy Onde é que é essa caralho? Boa família Mais rápido Deve ser foda ver isso tipo assim Só que ele fica andando para o lado sozinho Opa, opa, nesse village tem coisa para mim Ai, bate com tudo Alô, família Como é sosseca com a porra das pipas Tenho cá de nível 2 Você não viu nada Alô, como é que eu ia entrar aqui? Opa Pera aí, mano Pera aí Com um fringo Ah não, esse aqui não é que tem olho Foi mal, mano Não olhe para mim assim não, mano Eu não estou invadindo não Está tudo Está tudo Peguei tua carta, está não leva mal Estou te assaltando aqui também Não leva mal, não Ai, meus olhos Diga, minha consagrada Ah, eu adoro pelúcios E a Aldir também gosta de pelúcios Sinto muito pelo seu bichinho Obrigada pelas suas palavras Eu estava com Um dia desses Em nossa caminhada matinal ao sul daqui Nos deparamos Dizem que a Rita Ficou paranoica com o isolamento E encheu o castelo de armadilhas Para impedir que os ladrões Levassem seus pertences Ah, e pelúcio vai ser um larãozinho, né O sol refletiu em alguma coisa na janela Antes que eu percebi Eu estou tão preocupada Mas eu não vou me meter com o sabe merle Que tem naquela casa Eu vou achar o topelúcio Ah, quanta gentileza sua Se alguém encontrá-lo no refúgio Não agradeço, mas tenho Relaxa que eu vou achar o topelúcio, mano Eu adoro pelúcio Deixa eu pegar só o DP aqui É um gato Por que eu não tinha achado que era um drop Parece uma jaguatirica, cara Tem mais algo que... Ai Mais algo que eu devesse ver por aqui Tipo, assaltar essa casa aqui O que temos... Alô, Romora Ahá Um semi-inviso Porra, esse aqui, mano Picante Eu vou estar aí Na real Eu não vou me lembrar de voltar, não Revenho Tá, enfim É... Eu, hein Boa lá É um bicho que eu esqueci o nome Fazer que nem a cena do Harry aqui, com licença Que belo Que belo Ah, esse lugar é aqui Só um momento Não, não Muito longe Aqui, ó, mano Aqui Entra embaixo Aqui E daí Transforma fogo no gelo Gerando fogo Aqui no coisa do hipoglifo Sem rabo Isso aqui é um ninho de trás Não é uma entrada Na real Tá dizendo que é uma entrada Esse deve ser o castelo Pra onde o pelúcio Da senhorita Koffe fugiu Preciso achar uma entrada Ah, não Ali, ali, ali Ali, ali Ahá Eu vi você Não, brinca Vou chegar chegando, tá, mano Com licença Abandonaram há muito tempo Cinzais É louco Ou quem sabe Enfritá-los Isso é o melhor que você tem Não é aí É doce Ah Ah Vai, vai falar Eu queria jogar ele Tá, é a entrada do negócio aqui, ai, porras, porras É isso aqui? Tá Isso aqui vai no gelo E ganha uma geladinha E você ganha uma fogadinha Pode ser qualquer fogadinha, tipo Pode, né? Tá aberto já Aquele pelúcio está deixando um belo rastro Estava calmo demais Outro tesouro Tô nem aí pra... Vai pra lá, meu bolo Mediogo Porra Quanta condutividade, né? Perdido e confortável Ah, que que tal bagulho é Vai até saltando pro bicho sem rabo Que na verdade tem rabo Puto Ai amor isso não tem, quem é de vez brilho? Já me cantei por hoje Quero você? Corre! E aí Seu feio não Ficoiado nessa porta Que difícil O que você acha? Que lindo E aí, mano? E aí, mano? Ah, eu vou... E aí, mano? Ah! Não se passa! Erástica! É isso aí? Ah! 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 Eu vou retrasar a voltinha ainda. Desculpa, eu cortei tuas asas, cara. Não é para aquecer tudo, né, Manu? Deixa eu ver de novo. Não, não é equipamento. Eu quero inventário. É isso aqui, tá. Tem que ter fogo em cima, na direita esquerda, e no cantinho da direita. Olha aí, Manu. Pera aí, Manu. Não, no cantinho de baixo. Com o frigo. Vamos ver o que temos aqui. Abriu isso aqui? Então, todo aquele alvoroço era por isso. Pois é, eu também não estou surpreso na Manu. Eu acho que é para cá, né, Boy? Poção Wing and Weld. Eu já vim aqui. Vou pular aí por cima, mas tudo bem. Eu acho que é para cá. 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 Vamos lá, vamos lá Pô, o nome é ele, cara! O nome é você! Agora posso me concentrar em achar o rococó. Agora posso me concentrar em fazer a porra do puzzle. Engaixo, Leviosa! Levioso! Cumprindo! Tá aberto já, né? Aquele pelúcio vai ver só uma coisa! Ah, já achei! Cara, posso dar TP, né? Alô! Não? Tá bom! É só eu deixar a parede me sugar! Hipogrifo desalado! Ah, eu vou dar TP. Faz bem para a mente. Faz, sim. Alô! Coitado do rococó. Senhorita Kofi, achei o seu pelúcio. Ah, nossa! Sério? Obrigada! Como está meu querido rococó? Eu posso pegá-lo? Ele vai ficar feliz em voltar para casa. Com certeza. Ah, meu bravo explorador! Menino ganancioso, você. Não vejo a hora de levá-lo para casa. Obrigado. De agora em diante, o rococó só sai de casa com coleira. Com um negócio de identificação, tá ligado? Bom... Rapaziada. É melhor a gente ir ficando por aqui. Eu não sei o quanto que esse vídeo ficou longo. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.